Olá amigos e amigas do canal da Classificarros, sejam muito bem-vindos. Hoje vou apresentar para vocês essa linda Fiat Freeman, veículo com motorização 2.4 na versão Precision ano 2012, está sendo anunciado sob o nosso serviço exclusivo direct, que coloca você e o proprietário desse lindo veículo em negociação. E para mais detalhes técnicos do veículo, especificações, fotos, preços e os dados do proprietário, vocês encontram no nosso site que é o classificarros.com A Freeman é uma SUV de qualidade, com excelente espaço interno, conforto, tecnologia e um ótimo desempenho. Ela traz de série faróis com refletores duplos, faróis de neblina, rodas de liga leve aro 17 com perfil do pneu 225-65, um veículo extremamente bem conservado, vocês vão acompanhar comigo todos os detalhes em vídeo. O seu revestimento interno é feito em tecido, vocês acompanham o acabamento refinado feito pela Fiat nesse veículo. O banco do motorista conta com ajuste elétrico de assento e posição de lombar. Temos vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, ajuste elétrico dos retrovisores com rebatimento. A Fiat conta com sistema K-Less e com acionamento via botão. Veículo com pouco mais de 142 mil quilômetros rodados. Traz uma central de entretenimento original da Fiat com conexão Bluetooth e um áudio MP3 de ótima qualidade. Abaixo temos o controle eletrônico de estabilidade, controle de desembaçadores, ar-condicionado. Um ar-condicionado digital e dual zone, temperaturas distintas para ambos os lados do veículo. CD player, porta copos e porta objetos, um câmbio automático, apoio central de braço com bom espaço para porta objetos e entradas USB e auxiliar. Temos também um bom espaço de porta-luvas, cintos de segurança com regulagem de altura. Lembrando que a versão Precision também conta com os dois assentos extras, o veículo conta com sete lugares. Você que está buscando um veículo para a família, um veículo espaçoso, confortável, cheio de tecnologia e um ótimo desempenho. A Fiat é uma ótima opção para se assinar aí na sua garagem e você negocia ele diretamente com o proprietário. Ela também traz um volante revestido em couro multifuncional com os comandos de mídia, comandos de piloto automático. Numa direção hidráulica muito leve e precisa, um veículo muito macio, muito fácil e gostoso de guiar, um veículo que vale a pena conferir de perto. Na parte traseira temos um encosto de cabeça para todos os ocupantes, junto com o cinto de três pontos. O banco traseiro da Fiat Frima é um banco bipartido, irrebatível. E o encosto do assento do meio se transforma em um apoio de braço e um porta-copos. Temos o assento levantado para ajudar na posição de crianças. Um veículo extremamente completo. Temos saídas de tomada 12 volts para os ocupantes da parte traseira. Controles e saídas de ar-condicionado. E lembrando a vocês que para mais detalhes técnicos do veículo, especificações, fotos, preços e os dados do proprietário, vocês encontram no nosso site, que é o classificarros.com. A Firmão ainda traz um pequeno espaço de porta-malas com os bancos acionados. Gostou do veículo? Quer conhecer um pouco mais de perto? A gente é uma visita com o proprietário. Tem veículo na troca, precisa de financiamento. A classificarros pode entrar na negociação para viabilizar o negócio. Nós estamos localizados em Campinas, na rua Carolina Florencio, número 410, no Jardim Guanabara. O nosso telefone de contato é o 19-3243-6665. E essa é a classificarros, negociando veículos e fazendo amigos. O nosso telefone de contato é a classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.